Olá, meu nome é Maria Vitória, eu sou conhecida como Mavi, eu tenho 10 anos e eu moro aqui em São Paulo com os meus pais. Eu já fiz um pouquinho de cada curso, eu já fiz de balé, de aula de circo, de TV e cinema e de passarela. Atualmente eu estou fazendo curso de inglês e o meu sonho é ser atriz e eu vou estudar muito pra isso. Um beijo, tchau!